Agora é lei. A rodoviária do Plano Piloto vai parar nas mãos da iniciativa privada. O governador Ibanez Rocha sancionou a proposta que foi publicada hoje no Diário Oficial. Um vai e vem quase sem fim. Afinal, mais de 650 mil moradores de Brasília e do entorno passam pela rodoviária do Plano Piloto todos os dias. Um local onde os passageiros enfrentam uma série de desafios que vão além do transporte público. Maria se sente insegura. Esses pessoal de rua, mendigo. Você chega aqui a noite tá cheinho, de madrugada, meia-noite. Aí falta segurança, né? Falta. Isso aí é muito perigoso. Problemas que devem ser resolvidos com a mudança de gestão pública para a privada, o que ainda não tem data para acontecer, mas está cada vez mais perto. A lei que autoriza a concessão foi sancionada pelo governador Ibanez e publicada no Diário Oficial do Distrito Federal desta terça-feira. A gente espera tanto tempo uma mudança, né? Uma melhora, entrar governo, sair governo. A gente sempre aguardando uma melhora da rodoviária. Que a gente que é usuário da rodoviária sempre espera isso, né? E talvez então nesse caso agora pode ser que melhore sim, né? Que fique melhor. Segundo o texto publicado do Diário Oficial, o vencedor da licitação deve administrar a rodoviária do plano piloto por 20 anos, prazo que pode ser prorrogado por mais 20. A empresa escolhida terá de se comprometer a fazer melhorias, como a reforma dos banheiros e da fachada, além de resolver um problema antigo, que é o não funcionamento das escadas rolantes. Hoje ainda é subir, porque tá subindo, né? Agora pra descer... É difícil. É. Os prazos para o envio de projetos e a escolha do novo gestor do local vão ser definidos no edital de licitação, que ainda não tem data para ser publicado. Enquanto isso, alguns comerciantes se sentem inseguros sobre o futuro dos estabelecimentos que já existem no local. Como a gente é funcionário, a gente é lojista, então nós não estamos sabendo o que vai acontecer, né? Como vai ser para os lojistas, como vai ser... se haverá reforma, mudança. Então é isso que tá preocupando a gente, né? Segundo o GDF, não há com o que se preocupar. Atuais permissões de comerciantes da área continuarão valendo, desde que a ocupação tenha ocorrido até o dia 28 de junho de 2023. Tchau, tchau.